Eita, eita, nesse dia nublado, aqui na rua Padre José Guereu, no final da Juscelino Kubitschek, com a rua Wilson Pan, aqui está o comércio de Zé Cosmo, Zé Cosmo que está fechando agora, está saindo. E aí Zé Cosmo, olha quem está ali, está na boa, está tudo em paz, olha quem está por aqui, nessa rua, na rua Wilson Gonçalves Lopes, é isso aí, arrasta aí, não é Zé? Arrasta aí. Cigarrinho de fumo. Cigarrinho de fumo. A missão do centro chegou agora. Chegou agora? Chegou agora, é o rapaz do lado, é de banana podre, é de banana podre, está feio no fundo. É, e assim nós vamos tocando, né? Aqui as flores, ali nós temos a casa de... Valeu Zé Cosmo. Valeu Zé Cosmo. Aqui nós temos a casa de Quinca de Valmir, né? Da nossa amiga Rosinha. Quinca, primo velho, que se foi muito cedo, né? E subindo, você vai chegando lá, no final vai subindo a serra para chegar... É, em direção a um time de roçada, antigamente, do Wilson mesmo, né? Wilson Gonçalves. Aqui na esquina nós temos uma casa que era a casa dos pais de Vanja, que já se foram. Vanja, que passei ali na casa, Vanja, casada com dona mocinha. Aqui é a casa de Ione, nós temos ali que funciona. Aqui na frente funciona o frigorífico, certo? Aqui é a parte do Zé Guereu, subindo até lá na igreja.